Salve, salve meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Agora estamos aqui todo dia, viu? André, a gente mudou a programação da rádio aqui, eu consegui finalmente, depois de brigar pra caramba lá com a direção da rádio, o Marco Antônio, que é o nosso diretor, fala que eu sou mais chato do que qualquer outra coisa, mas agora temos Café Cultural todos os dias aqui na Rádio Mega Brasil, temos inéditos às segundas e às quintas e reprise, obviamente porque o povo não é todo mundo que consegue assistir todos os dias, mas temos às terças, às quartas e às sextas, tem o reprise, mas todo dia agora você olha na Rádio Mega Brasil, vê a minha cara, vê a minha camiseta do Cão Sem Fome, vê o Café Cultural e tem uma oportunidade de bater um papo sobre arte, sobre cultura, uma coisa que eu sempre falo, viu, André, falar de cultura é uma coisa tão gostosa, pode deixar, relaxa, não se preocupe não, aqui a gente está em casa, nós estamos em casa, relaxa, estamos em casa. Falar de cultura, falar de arte é falar de viver melhor, é falar da gente ser mais feliz, é falar da gente nos relacionarmos melhor com outras pessoas, com sociedade, com o meio ambiente, e é muito bom ter você aqui. Então, acima de tudo, quero te agradecer por estar presente no Café Cultural, e a pergunta que eu faço para todo mundo, e eu não vou fazer diferente para você, é o seguinte, quem é André Abacite por André Abacite? Ah, eu sou, eu sou uma pessoa comum, né, André Abacite por André Abacite, eu sou uma pessoa comum, eu sou de São José do Rio Preto. Ah, que delícia. É, eu vim para São Paulo quando eu tinha 20, 21 anos, aí aqui eu fiquei um tempo fazendo faculdade de administração, depois eu comecei a fazer teatro, e fiz aqueles cursos que a gente faz no começo, né, fiz cursos da Miriam Moniz, e eram cursos maravilhosos, Sela Helena, depois eu fiz IAD, e então a minha formação é como atriz, e depois eu fui fazendo outras coisas também, porque dentro da minha área, às vezes a gente precisa fazer produção, precisa fazer, e eu sempre tive essa aptidão, então, aí eu fiz sempre os espetáculos que eu faço, eu acabei escrevendo também meus espetáculos, até porque, às vezes, você tem dificuldade mesmo de achar alguns textos, né, e... Então, eu acabei enveredando, fazendo esse mix total aí de atriz, autora e produtora. Que legal, André, que legal. O que é que você gosta mais de fazer? Tem, assim, se você pudesse escolher, falar, não, eu quero fazer uma coisa só, cansei, quero fazer uma coisa só. Ser atriz, escritora, produtora, o que é que te realiza? Ou é o conjunto que te realiza? Eu acho que é o conjunto. Se trabalhar, assim, como atriz, ultimamente, é mais difícil, por quê? Porque tem muita procura, né, no mercado, quer dizer, tem muita oferta no mercado, e produção e autor, a gente, às vezes, tem mais oportunidades. Então, eu gosto também, gosto bastante, e trabalhar como autor é legal, porque você pode ter o seu tempo praquilo, né? Enquanto que, quando você faz uma gravação, você tem aquele horário, você chega e tal, tem uma série de obrigações. Não que a gente não tenha disciplina como autora, mas... Claro, claro, claro. Mas eu adoro fazer produção também. Eu gosto. André, uma coisa que até comentei contigo quando a gente estava nos bastidores, nós entrevistamos aqui no Café Cultural uma série de escritores, talvez, acho que seja o que nós mais temos aqui, são escritores de livros, romances, histórias fantásticas, escritores infantis, um monte, e também eu já entrevistei alguns autores de roteiros para cinema, muito legal também, e eles falaram da diferença que é você escrever um romance pra ser publicado, em livro, em papel, ou e-book, hoje em dia estamos publicando em e-book, né? E escrever para cinema, escrever um roteiro. Você tem uma outra linguagem, né? Você já tem que escrever pensando na cena, pensando na ação. Escrever para teatro, escrever um roteiro de uma peça teatral, você também já escreve visualizando a cena ou é um mix? Você escreve no roteiro, ali você tem a prosa literária, mas também pensa na imagem? Acho que as duas coisas e às vezes depende do espetáculo. Esse espetáculo especificamente eu não pensava na imagem, a única coisa que pra mim era diferente é a questão das palavras, porque nesse espetáculo ela escreve palavras na parede ou pela casa. E eu falei, bom, não vou me preocupar com isso, pra também a gente não tolir a nossa criatividade. Ah, tá. Nesse caso eu não pensei. Mas em alguns casos sim, até porque às vezes você tem uma espécie de encomenda, né? Ou um tema que exige que você pense já no conjunto da obra. Hoje em dia, por exemplo, os teatros, com algumas exceções, a gente não pode deixar nosso cenário. Tá. Você deixa o cenário, mas você tem que desmontar, porque às vezes tem espetáculos ou antes ou depois, ou durante a semana. Então você já pensa um pouco nisso, nesse cenário que seja mais prático. E aí sim, aí a gente pensa enquanto escreve. Mas geralmente não, eu procuro não pensar, porque o mais difícil são os diálogos. Nesse não é um diálogo, porque é um monólogo, mas como você desenvolveu o raciocínio, né? É, porque na verdade quando você tá fazendo um roteiro pra cinema, vai, vamos colocar assim, pra telinha, pra telinha ou pra telona, alguma coisa assim. Você pode, acho que, pensar em ações, numa ação diferente. Você tem toda uma tecnologia, quer dizer, ah, não dá pra construir, eu ensino no computador e o computador faz. No teatro não, né? No teatro você tem que pensar numa coisa que seja, que possa ser produzida. Se não puder, ah, isso aqui não pode ser produzido. E você tem toda uma interação, né? Quer dizer, o fato de você ter o ator, você ter os artistas ali presentes, eu acho que o próprio diálogo é diferente, né? A forma de interação com o público é diferente. Ah, sim, é totalmente diferente. Quer ver? Tem uma cena nessa peça que tem um diálogo com uma caveira. Não diálogo, ela pega uma caveira e, através dessa caveira, ela lembra da funcionária que trabalhava na casa dela, porque um dia elas estavam conversando sobre a caveira e tal. E nesse diálogo entre elas, que é a mesma pessoa que faz, é a Irene, né? Ela está narrando esse diálogo. Ela pergunta, a funcionária pergunta para a Tereza. Dona Tereza, quando eu morrer eu vou ficar assim? Ela fala, vai. E eu também, a Tereza fala. Ela fala, não, eu não vou ficar igual a senhora, não. Eu vou ficar assim, ó. Porque ela tinha que ficar banguela. Mas já falei para os meninos que eu quero ser enterrada com corega. Ela é uma coisa do texto. E aí a gente pensava, isso, por exemplo, no começo a gente tirava os dentes da caveira. Nós mandamos adereçar uma caveira em que ela tirasse os dentes. E hoje a Irene faz só com esse gesto que eu fiz. Nossa! Porque se tornou desnecessário. Então você vê, a gente fica batendo o martelo ao escrever, pensando, como é que eu vou representar a caveira banguela? E o teatro tem essa magia. Você faz assim e está banguela. Nossa! Gente, só para vocês, porque a gente fica batendo papo aqui, a gente esquece, às vezes, quando vocês lê. Nós estamos falando com a Andréa. A Andréa é autora da peça Alma Despejada, que está em cartaz lá no Teatro Renascença, aqui em São Paulo. E que tem um monólogo, na verdade, com ninguém mais, ninguém menos do que a Irene Havaschi interpretando. Quando você escreveu, você já escreveu pensando na Irene ou não? Foi uma surpresa para você colocar a Irene no papel? Já escrevi pensando na Irene, porque eu conheço a Irene há alguns anos. E eu tinha feito um espetáculo chamado Asturca. Eu posso contar essa história? Por favor, amiga, isso aqui é teu. Conta o que você quiser aqui, imagina. E isso foi em 2003. A Irene estava no Rio, que ela fazia o Intimidade Indecente. Eu já conheci ela um pouco aqui de São Paulo. E aí ela leu o Asturca. E ela gostou. Asturca é um espetáculo que são três mulheres descendentes de libaneses e que estão preparando um jantar para o tio Najib. E nesse preparo do jantar vão acontecendo coisas, enfim. E é uma peça muito interessante. Até quero retomar esse espetáculo. Legal. E aí a Irene leu, gostou e quis produzir. Então, aí nós começamos meio que, além da amizade, uma parceria também. Leve, mas uma parceria. Então, ela fez essa produção. A gente fez juntas. Nós fizemos juntas. E depois continuamos convivendo. Mas eu nunca tinha escrito nada para ela. E às vezes ela falava alguma coisa. Eu também. Mas não vinha. Então, eu tinha em casa algumas peças iniciadas. Tinha iniciado alguma coisa. Mas nenhuma ia para frente. Aí um dia eu dei uma olhada em todas. Falei, não. Vamos ver qual que vai. E essa alma despejada, eu comecei a desenvolver, a partir dessa história inicial que eu já tinha escrito, mais especificamente para a Irene. porque, primeiro, por causa das nossas conversas, a gente tem muita afinidade sobre muitos assuntos. E também, Sérgio, a gente, apesar de tudo, apesar de termos uma obra teatral e dramatúrgica muito bonita no nosso país, a gente ainda tem poucos papéis para mulheres, poucos papéis para mulheres mais velhas. E hoje, meio que cada um tem o seu espetáculo pocket. Se você der uma olhada por aí, você vai ver que sempre vai ter alguém que tem um espetáculo que leva para a carreira e tal, mesmo fazendo outras coisas. Depois retorna. Eu vi que agora, por exemplo, a Fernanda Torres vai voltar com a Casa dos Budas de Tosos. Tem atores... A Fernanda Montenegro fez a Simone de Beauvoir. O Paulo Outran fazia o Quadrante. Então, pensei, poxa, a Irene merecia ter também um espetáculo. Então, eu fui elaborando esse texto, pensando nela. Sim. Só que, a partir de um momento, quando você vai criando familiaridade com a escrita, você vai criando a sua história, isso é muito legal, porque chega uma hora que a história você não cria mais, é ela que te leva. Ok, certo, certo, certo. Você tem já algumas coisas definidas e ela vai te levando. E aí eu meio que até me desconectei um pouco dessa relação da Irene. Por quê? O que é com a Irene? É a idade, uma mulher mais velha, uma mulher que tem netos, que já viveu várias coisas na sua vida, então já viajou para alguns lugares, fala dos filhos, da criação dos filhos, da relação com o marido. Isso tudo é uma coisa próxima da Irene. Aí chega um momento do espetáculo, em que, aqui ainda não em cena, em que realmente eu me libertei um pouco disso e vou numa toada mais individual, mais voltada para um pensamento comum, social nosso, político até, dentro do espetáculo a gente tem isso, mas sempre permeando esse pano de fundo com a delicadeza que a Irene também tem, a poesia, tem que ter uma qualidade, é um texto, afinal, você está escrevendo pensando na Irene. Eu acho que é uma tranquilidade, é uma responsabilidade, mas é uma tranquilidade quando você tem uma Irene Havaschi para interpretar. Porque você poderia fazer isso com uma atriz mais jovem e dar muito certo. Talvez não, obviamente, não esse roteiro, porque esse roteiro já demanda uma interpretação mais experiente, mas você poderia colocar, fazer para uma atriz mais jovem, mas eu acho que a tua preocupação ia ser diferente. Eu acho que essa coisa de você ter realmente se libertado, então, assim, olha, eu posso colocar coisa no papel aqui que eu sei que a Irene vai dar conta. É, exatamente, exatamente. Tem muito disso. E, por outro lado, também certas coisas, você fala, bom, acho que poderia dar uma melhorada, porque quando você pega uma pessoa mais jovem ou, assim, vamos dizer, mais popular, que tem um linguajar mais solto, você não se preocupa tanto com algumas coisas. Agora, você pega uma atriz que fala bem, que se coloca bem, mas realmente facilita demais você ter uma atriz como a Irene falando o seu peso. A Irene é, assim, teve um dia que a gente... Eu fiz também assistência de direção do Elias Andreato, que é o nosso diretor. Então, você vê que o time é bom. Olha aqui. Não é problema, mas é uma equipe que você pode encher a boca para falar, né? E tinha uma cena que, claro, por mais que ela seja a Irene, nós somos... Nós estamos em processo, né? Os atores não são mágicos. Eles passam por um processo. Tem isso, né? A pessoa chega no teatro e acha que é super fácil, olha como faz bem. Não. Você tem um período de ensaio, de estudo, enfim. E tinha uma... Aliás, essa questão do ensaio, desculpa te interromper, mas é preciso falar. A questão do ensaio... Ah, não, eu já fiz a peça cem vezes, não preciso mais ensaiar. Muito pelo contrário. O povo ensaia, ensaia bastante. Mesmo com a peça em cartaz, o povo continua ensaiando, né? Sim. Continua ensaiando. Se você entra em cartaz, você não precisa. É, não, continuar ensaiando. Você tem aquela... Você tem ainda aquela... O ritmo, né? O não perder o ritmo. Sim, não. E às vezes, que nem a Irene também, ela leva o texto todo dia. Às vezes, você está passando o texto, né? Você vai passar o texto na cabeça, porque eu acho que o grande medo da gente é ter o branco. Sim. Você está ali com aquele público. Imagina, você não sabe o que falar, vem um branco. Então, todos, a maioria dos atores, né, passa o texto, mesmo que a gente saiba, dá uma corrida assim no texto, principalmente sendo um monólogo. E sim, às vezes, ela leva o texto dela, fica ali. Então, às vezes, tem uma cena que fala, ah, ontem essa cena não foi boa, acho que eu posso melhorar aqui, aí você vai e ensaia aquela cena e tal. Mas tem um período dos ensaios, né? Tá. E tinha uma cena que ela teve um... A gente estava achando dificuldade de achar o tom daquela cena. Aí ela falou para mim, para o Elisa, assim, espere um minutinho. Aí a gente sentou, ela pediu para a gente sentar. Eu vou fazer e depois vocês me falam. Aí ela fez a cena, assim, de uns... Eu não vou falar sete, que vai falar que é conta de mentiroso, mas é mais ou menos isso, umas sete, oito vezes... Cada vez de um jeito. Todos eram bons. Todos os jeitos eram bons. Então, assim, é a maturidade de uma atriz, né? Que realmente é o que você falou. O que quer que ela diga ou a forma como ela se coloca é muito facilitadora para o trabalho da gente. E do mesmo jeito que ela tem essa facilidade, ela tem esse dom, né? A gente tem que ter um cuidado ainda maior. com o texto, né? Porque, imagina isso, potencializado com um bom texto é muito melhor. E a produção também, né, André? Eu acho que aí a gente tem que dar valor também à questão da produção. Porque seria... Eu já assisti vários monólogos com grandes nomes do teatro e que você olha e fala assim, falhou a produção. Ou seja, toda a carga foi jogada no texto e no ator. E o cenário? Faz parte, eu acho, que ajuda. Eu acho que você ter uma boa produção, uma boa iluminação, uma trilha. Ou seja, aqueles complementos que normalmente as pessoas passam e acabam nem percebendo, você ter uma boa construção da peça ajuda tanto o teu texto como ajuda o próprio ator. Sim. Olha, aí você tem que sempre ter o seguinte, eu até deixo aqui uma mensagem, né, para os jovens, mais jovens. Ou pessoas que fazem produção como eu. Porque agora estou fazendo uma peça com a Irene e a gente sempre acha que uma peça com uma figura como a Irene é uma coisa muito cara, por exemplo. é muito caro fazer uma produção. É, é caro fazer uma produção. Mas é possível você fazer isso que você disse, uma produção de qualidade, muitas vezes com pouca verba. E, por que eu estou dizendo isso? Porque você disse isso e às vezes a produção não tem como. Então, como que eles vão fazer um cenário legal, uma coisa legal? Aí o cara foca no texto e foca no ator que ele tem. Porque se ele tiver um bom ator, né, agora tem um espetáculo em cartaz no Rio de Janeiro, você já deve ter ouvido falar, Macacos. Ih, tá, 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 já vi. Que está fazendo o maior sucesso, eu não vi, gostaria muito de ver, mas já sei que é um menino só com uma bermuda. Mas ele tem uma boa história para contar e ele é um bom performer, um bom ator. Então, aí você, o que é importante no teatro é a imaginação, né? Tem uma peça do Shakespeare em que ele fala, né, que agora a gente imagine, imagine aqui o navio e as velas e o público imagina e ele lança para o público a imaginação. Isso é muito bonito. Então, às vezes, a pessoa, tem gente que vai ao teatro e depois vai embora e dali um tempo ela acha que viu uma coisa que nem tinha na peça. Sim, 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 sim. Então, é claro que isso não é essencial, mas, por exemplo, no nosso espetáculo, a música do Jorge Freire e do Daniel Grajeve e o Jorge fez uma trilha linda que ela, assim, ela entra em alguns momentos, não entra o tempo todo, mas quando ela entra a interferência dela é muito marcante e muito delicada. Então, ajuda bastante. A luz é do Irã Ravache, que também até concorreu ao prêmio Bibi Ferreira aqui em São Paulo pela luz dele e a gente até também recebemos esse prêmio, Irene, como melhor atriz e o meu como melhor texto e o Irã também cuidou muito dessa luz e o cenário é do Fábio Namatami, que é um cenário super simples. É um telão no fundo, uma moldura vazada, uma prateleira também vazada, não tem nada nessa prateleira e caixas de papelão, porque ela está de mudança, a casa foi vendida e eles estão de mudança. E é isso, não tem mais nada, é bem pouquinho para as produções que a gente vê hoje em dia. Sim, sim, sim. Então, sim, é um cenário simples, mas tem algum cuidado. Então, se você vai fazer um telão, faça um bom telão, faça um bom telão, pegue uma boa imagem, esses pequenos cuidados ajudam a isso, fazer uma produção com pouca verba, porque no nosso caso, atualmente, por exemplo, a gente não tem patrocínio. coragem, coragem. É coragem, mas a Irene, ela tem um público, e isso dá uma garantia para a gente, isso é muito legal. Enfim, então é isso. Eu fiz outros, eu tenho outros espetáculos também, eu fiz um espetáculo chamado O Período na Orquestra Amazônica. Ele é sobre a música erudita brasileira para crianças. Legal. Ele ganhou a PCA também e tal. Aí, como é que você faz um espetáculo que vai falar sobre a floresta amazônica sem fazer a floresta amazônica? Sem trazer a floresta amazônica para o palco, sim, aí sim, aí nós priorizamos o quê? Os músicos, então nós temos seis músicos eruditos, porque você tem que soar como uma orquestra, se você tem que soar como uma orquestra, você tem que ter excelentes músicos, porque é um violino, um contrabaixo, tudo é um, se o violino desafinar, desafina. Na orquestra, o conjunto, se um desafinar, ninguém percebe. Então aí, o investimento feito nessas pessoas, e aí a gente faz um cenário também simples, mas com a presença dos músicos, já ganha muito, porque, por exemplo, tem criança que nunca viu um contrabaixo. certo. Então, a gente vai... E aí nós colocamos adereços, outras formas lúdicas, o espetáculo é muito bonito, eu fazia um trabalho na Sala São Paulo com o maestro João Maurício Galindo, que chamava Aprendiz de Maestro, que tinha a direção da Regina Galdino, começou com o Cássio Escapim, depois eu fui escrever, acabei entrando como atriz e criei essa personagem, O Perilda. Trabalhei lá sete anos fazendo concertos didáticos de música erudita para crianças. E quando eu saí, eu falei, bom, vou aproveitar essa experiência e vou fazer um espetáculo sobre a música erudita brasileira para crianças. E a gente fez o período na Orquestra Amazônica. Então, esse, por exemplo, é o outro exemplo de que, às vezes, você não tem uma verba muito grande, mas você vê o conjunto daquilo que você tem e tenta fazer daquilo o melhor possível. Entendo, entendo. André, uma das coisas que a gente bate muito aqui no Café Cultural é a necessidade de uma maior divulgação para o mercado cultural, o mercado artístico de uma forma geral para que a gente possa ter público. você falou uma coisa muito legal. Claro, a Irene, você coloca uma peça com a Irene Ravache, tem público, tem o público dela, tem o público que vai assistir por causa da Irene, a gente sabe disso, mas a gente está num momento muito difícil. Passamos pela pandemia, não que a pandemia tenha acabado, bem entendido, a gente tem que tomar todos os cuidados ainda, mas o público está muito difícil. colocar público no teatro e colocar público numa livraria, colocar público num cinema, colocar público num espetáculo musical está muito difícil por falta de divulgação e por falta de conhecimento do público do que é um espetáculo. E você falou, pô, a gente não tem verba, a gente não tem patrocínio, a gente não tem apoio. Como é que a gente poderia fazer? Tem algum pulo do gato? O que precisaria acontecer na tua visão, com a tua experiência, para que pudéssemos colocar mais pessoas sentadas num teatro? Eu acho que tem várias coisas e eu tenho pensado bastante nisso. Uma das coisas são as leis de incentivo. Estão demonizadas no nosso país, infelizmente. Essa consciência, primeiro, da sociedade de que cultura é importante para o país, cultura, ajuda no combate à criminalidade, porque ao invés da criança estar na rua, ela está em algum lugar desenvolvendo a criatividade dela, o potencial dela. cultura é esporte. Cultura é educação, educação. Cultura, esporte, educação. Se isso não estiver colocado na sociedade de maneira matriz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas continua, desculpa. Não, exatamente. E aí você vê, às vezes, a pessoa fala, mas o fulano de tal não precisa de lei. Depende, eu não sei qual é a despesa que ele vai ter. Eu acho interessante esse tipo de argumento. Sabe por quê, Sérgio? Porque às vezes a pessoa que tem esse argumento não são as pessoas que não podem pagar. São as pessoas que pagam. E às vezes essas pessoas vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Antigamente, as pessoas iam para Broadway para ver Cats. Hoje, você pode ver aqui um espetáculo da Broadway. Nós temos espetáculos que vêm de fora e que são tão qualificados. A gente montou aqui o Rei Leão. são tão qualificados quanto outros que estão lá fora. Então, veja. Olha, que ganho que nós tivemos. Desculpa. A Neucia está aqui hoje. Imagina, para. A gente está em casa. Nós estamos em casa. Relaxa. Então, a gente tem ganhos com esses incentivos. Porque, aí sim, nós deixamos de ser tupiniquins entre aspas com todo... eu adoro ser tupiniquim. Eu adoro. Adoro. Eu tenho orgulho. Não acho nem que, inclusive, usei a palavra de uma forma pejorativa e não... Não é esse o sentido. Mas deu para entender perfeitamente o que você quis dizer e o teu sentimento. Não se preocupe com isso. Então, assim, primeira coisa, valorização da sociedade sobre a cultura. eu acho que esse é o ponto. Porque enquanto você começa a falar mal da cultura e dos artistas, você não está vendo que você está trabalhando contra o próprio... Nosso próprio país. Nossas coisas. Aquilo que nós... Nós temos artistas maravilhosos, fantásticos. Você vai, às vezes, em outros lugares do mundo, você não tem o cara com a criatividade que tem aqui no Brasil. Eles ficam enlouquecidos com o ator brasileiro, como ficam enlouquecidos com a música brasileira e tudo mais. Então, acho que a primeira coisa... A versatilidade, a amplitude que tem o brasileiro nos campos artísticos é fora do normal, né? É. Enfim, então, essas leis que não são só... Não tem só as leis de incentivo. Nós temos editais aqui na cidade de São Paulo, como o PROAC, aqui na cidade de São Paulo, a Lei Zé Renato, que contempla também grupos. Por exemplo, esse espetáculo O Período na Orquestra Amazônica é um espetáculo que a gente levou na época, quando tinha o projeto da Petrobras, que é um dos requisitos é justamente você levar para fora das regiões sudeste, onde há um núcleo grande de produções e pessoas, claro, que têm mais dinheiro e têm acesso a isso. Então, quando você recebe um patrocínio ou alguma coisa assim, você pode levar para outras regiões, não só da periferia e do entorno de São Paulo, mas também fora daqui da região do sudeste, para você dar acesso a todos. Então, aqui é muito importante, por exemplo, o PROAC. Por quê? Porque tudo quase que eu fiz, essas viagens para o Nordeste, tudo gratuito. Quando você faz gratuito ou a preços populares, você cativa público, você forma público, você traz o público e não afasta ele do teatro. Então, a importância do incentivo. Outra coisa... Outra coisa... Outra coisa... É... Perdão. De contou. Relaxa, a gente corta isso na edição depois. Fica feliz. Eu sei. Ele está me vendo? Não, ele não está te vendo, mas a gente está percebendo. Outra coisa que é muito importante é que... Isso aí, acessibilidade ao ingresso. Tá. Né? Acessibilidade ao ingresso. Por exemplo, esse espetáculo, Alma Despejada, é um espetáculo que ele custa de 100 reais e a gente vende 50 a meia. Hoje, você vê 100 e 120 no sábado, né? Fica 60 a meia. Todo mundo paga meia, quase. Se você pegar um borderô, você vai ver que 70% da sua casa é meia entrada. Olha só. Sim. Porém, stand-ups. Na minha... Nesse teatro tem stand-up. Os stand-ups, eles bombam. Existe uma tendência nossa, eu acho, a querer rir. Só rir. As pessoas querem rir, as pessoas querem ir na comédia, aí elas pagam o quanto for, elas querem ir ao teatro. Ah, porque a vida já está tão triste. E, assim, o que é triste? É algo que não faça elas rirem demais. Então, já não riu muito, já é triste. Não é o caso da nossa peça, não. Não é o caso das minhas peças, também não são comédias rasgadas, mas, graças a Deus, a gente sempre teve bastante público. E isso prova que existe um núcleo, existe uma essência para que esse público vá ao teatro. O que falta, às vezes, é estímulo. E eu acho isso. por quê? Porque quando a gente pensa nos tempos anteriores, vamos voltar lá aos anos 70, era a época frutífera do nosso teatro. Então, todo mundo ia ao teatro. As pessoas iam ao teatro. Eu tenho uma tia que vai fazer 90 anos esse mês, e ela falou, eu ia muito ao teatro. Depois, começaram a aparecer peças mais vulgares, depois peças menos boas, muito rasgadas. Parei de ir. Por quê? Porque ela é de outra geração. Ela viu o Duvaldo Viana Filho, ela viu o Guarnieri, Jean-Francisco Guarnieri. Eram montados textos de Molière. Eram grandes produções, inclusive. E as pessoas conseguiam montar. Hoje, você não consegue. Hoje, o aluguel de um teatro é muito caro. Você vai alocar uma luz, é uma fortuna. Como é que um grupo pequeno vai montar uma peça? Só se ele for pelo teatro da prefeitura. Aí você vai e tenta. Pelo teatro da prefeitura, você tem que entrar em edital. Aí você entra em edital, tem 500, mil, duas mil, três mil pessoas concorrendo com você. Então, assim, eu penso isso. Eu penso que, quando há uma oportunidade, o público vai. E tem que haver sempre essas oportunidades. E a nossa sociedade também tem que se interessar. pelas coisas mais simples. Nós tínhamos, né, André? Eu lembro bem, lembrando dessa, me solidarizando um pouco com essa sua tia. Eu lembro de peças que ficavam seis meses em cartaz. Sim. De quarta a domingo. De quarta a domingo. De quarta a domingo. E às vezes, sábado e domingo, tendo duas apresentações. e assim, e às vezes você, você ia ver, porque eu sempre gostei muito de ir na primeira, segunda semana no máximo. Ah, mas vamos ver de novo. Teve peças que eu fui assistir quatro, cinco vezes, porque elas ficavam seis, sete, oito meses em cartaz. Hoje em dia, se você consegue uma peça que fique 15 dias em cartaz, é uma alegria. Exatamente. Exatamente. E aí, você fala assim, ah, mas eu vou divulgar. Sim. É justamente porque hoje em dia não está dando para ficar mais meses em cartaz que você precisa ter divulgação. Ah, sim. Você precisa ter divulgação. Claro. E, ó, você vê, o que você faz, o espaço que você oferece é maravilhoso. Quem dera todas as rádios tivessem esse tempo. Eu fiz muita divulgação em rádio. Mas muita. Eu fiz um espetáculo logo no começo da minha carreira chamava As Favoritas do Rádio. era sobre Emelinha Borba e Marlene. Ah, que delícia. Olha só. Fazia eu e uma amiga, Luciana Carnielli, a direção era da Regina também. E, então, nós íamos muito à rádio. Não tinha celular, né? A gente não tinha como fazer isso que a gente estava fazendo. Então, nós íamos pessoalmente às rádios. Você chegava numa cidade do interior, a divulgação era assim, você ia pelas rádios, você ia passando nas rádios. Oxi, que saudade desse tempo. Eu acho o rádio um meio de divulgação maravilhoso. Mas também não culpo tanto a imprensa. Por quê? Porque você vê, o que nós temos hoje no Jornal de Cultura? Nada. Praticamente nada. Você não tem mais edição. Guias culturais. Quase não tem. Então, realmente, nossa... Tá bom, também as pessoas não leem jornal. Olha, o Sérgio, eu não sei, mas por um lado facilita quando você divulga em redes sociais e tal, mas por outro lado, quando a gente tem uma conversa como essa, quando você mostra as coisas, é muito melhor. Olha, sinceramente, a ideia inicial aqui do Café Cultural era que fosse uma agenda cultural. Quando eu conversei com o Marco Antônio Rossi, diretor do programa, nós iríamos fazer uma agenda cultural. O programa era uma vez por semana, vamos mostrar. Daí eu conversei com ele, falei, Marco, desculpa. Hoje em dia, tá fácil pras pessoas encontrarem... Pega um Google da vida, ah, peças em São Paulo, e você tem toda a relação. Ah, tem um teatro aqui perto, ah, o que que tá passando no Teatro Renaissance? Você encontra facilmente isso. O que tá faltando é o que você disse. O que nós tentamos fazer aqui no Café Cultural é conversar sobre cultura. Conversar sobre a arte. Entender o que significa produção, entender o que significa um roteiro, entender o que significa a pessoa que tá vivendo disso. Porque somente assim a gente vai valorizar. Eu tenho, eu bato muito, muito, muito numa tecla aqui no Café Cultural. Que é a seguinte, você falou certo, hoje em dia as pessoas querem rir. Ah, eu preciso rir, eu preciso desopilar meu fígado, eu quero expulsar meus demônios. Legal. Mas as pessoas não entendem. Infelizmente, nós tivemos aí governos que desincentivaram isso ao extremo, que sentar numa poltrona, num teatro, e assistir uma peça como A Alma Despejada faz bem. Muito. Você tem que ver como o público sai. Exato. Sabe, assim, o que bem que eu, ah, eu vou rir na peça? Não, você não vai rir na peça. Talvez você até se reconheça nessa peça, porque você já pode ter passado por situações como a Irene ou a personagem da Irene vai mostrar. Mas a intenção tem a plena certeza é fazer você falar, poxa vida, eu sou uma pessoa melhor por ter assistido essa peça. Mas as pessoas falam isso, inclusive. A nossa peça tem risada, sim. Tem, tem, mas ela não é aquele humor escrachado, sabe? Ela tem humor, ela tem leveza, ela tem poesia, tem um outro momento mais denso. Não é uma peça triste que a pessoa vai sair de lá carregada. Mas é isso que você falou. A pessoa sai, a gente, a gente quando vai ao teatro, eu também, né? Você sai assim, revigorado. A cultura revigora. quando você vai, ouve uma boa música, não é bom. Quando você vê uma boa exposição, não é gostoso. É, é por aí. Você se sente bem. E eu acho que aquelas pessoas, que nem a minha tia, por exemplo, imagina, você vê gota d'água com a Bibi Ferreira. Você não quer ver nunca mais nada na vida, com todo o respeito, mas a gente... Você vai vendo uma série de coisas, esse alimento cultural, ele é super importante para a gente. É muito legal isso. Ao contrário, quanto mais boas peças você vê, quanto mais boas exposições você frequenta, quanto mais boas músicas você ouve, quanto mais bons livros você lê, mais você quer estar no teatro, estar no cinema, ter o livro na mão. Exatamente. E é curioso que no streaming, tanto nas novelas, quanto no streaming, nas séries, e que agora tem em streaming, não tem muita comédia. Não. São coisas violentas, às vezes. Fantásticas, mas não tem comédia. Gente ruim, muita gente ruim em novela, maldade e tal. E é engraçado que isso interessa no streaming. A gente nem tem isso muito no teatro. Acho que é uma questão cultural mesmo, que foi interrompida num momento, quando a gente teve a ditadura, que aí veio realmente a censura, interrompeu essa evolução, e aí nós passamos a talvez, isso não é uma certeza, é um pensamento, talvez nós nos acostumamos a suavizar as coisas, porque como até nós tínhamos essa censura e tal, a gente foi suavizando ou disfarçando de um tanto que a coisa foi ficando bem mais leve, e quando nós temos novamente um boom da cultura, nós temos novamente um governo que desestimula a cultura. E o que é pior, quando a gente demoniza a cultura, dando sinais de que a cultura não é boa para o nosso país, e de que quem faz cultura são pessoas desonestas, chega até a ser triste, lamentável, realmente lamentável. dizer outra coisa, mas é verdade. E uma coisa que eu sempre falo aqui também, eu repito, e desculpa você que escuta o Café Cultural, assiste o Café Cultural, você diz, ah, já escutei o Sérgio Lopascina falar isso, mas eu não me canso de falar. não esqueçam que, historicamente, todo o povo que foi subjugado, que foi dominado e que foi extinto começou pela extinção de sua cultura. A dominação começa quando o povo perde a sua identidade, quando uma sociedade, uma tribo, uma aldeia, um país que seja, perde a sua cultura, perde a sua música, perde o seu pensar, a dominação é muito mais fácil e nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil. Ah, mas quem que está tentando dominar o Brasil? O próprio brasileiro. Exatamente, a nossa sociedade. A sociedade tem que... Nós somos autofágicos. Nós somos autofágicos. Exatamente. A pessoa acha, ah, eu acho que isso aí não vai ser bom, vai lá ver. Vai lá ver, vê se você gosta, às vezes toca, sabe? O teatro tem isso, o teatro toca a gente. A alma despejada, por exemplo, que é a história de uma mulher que morreu e vai visitar a sua casa pela última vez porque a casa foi vendida e a alma dela foi despejada. Então, a situação em si já não é muito séria, né? Ela já tem um grau de sobrenatural. Natural. E nessa viagem, nessa despedida pela casa, ela vai falando coisas muito... que as pessoas se identificam demais, como, por exemplo, guardar muita coisa em casa, a relação com os netos, a relação com o marido, enfim, as coisas da vida continuam no espetáculo. E aí as pessoas vão, elas têm horas que elas gritam, assim, de tanto rir, principalmente as mulheres, né? Os homens também, mas principalmente as mulheres, porque as mulheres guardam muita coisa, né? Verdade, verdade. para a gente guardar muita coisa. É verdade, é verdade. Então, às vezes a pessoa vai com uma ideia, chega lá, vê uma coisa bonita, isso que você falou no começo, você ter uma boa música, você ter um bom cenário, agradável, aquilo vai alimentando a sua alma. A gente precisa alimentar a alma, a gente precisa alimentar o intelecto, né? A gente está muito preso ao celular. Tem gente que não consegue largar o celular durante o espetáculo, por exemplo. Olha só, menina. precisamos trazer de volta e, assim, a alma despejada é isso, eu acho que a alma despejada ajuda a trazer de volta o nosso público, né? Estamos buscando, você disse que não tem muito público no teatro. Temos tido boas casas aqui em São Paulo. Por um lado, nós temos tido, talvez, pouco público em algumas coisas, mas sempre que a peça é legal, tem público. Se for acessível, tem público, o público vem e é importante que a gente comece a trazer de volta. Vamos trazer de volta. O público veio da pandemia sedento por arte. Eu achei isso, sabe? Os lugares estão cheios, as pessoas querem saber, as pessoas querem o presencial e eu acredito, sim, que a gente vai ter uma recuperação boa do teatro e das artes em geral. Toma, olha, oxalá te escute, oxalá te escute. Menina, já estamos conversando aqui há mais de 40 minutos, daqui a pouco o povo da rádio vai me matar aqui e falar, pô, você ganhou o programa todo dia e ainda abusa do tempo. Ah, coisas que acontecem, o povo. A gente fica aqui batendo papo e a gente gosta de falar. André, vamos dar o serviço, então. Há uma despejada, está lá no Teatro Renascense, que fica ali na região da Avenida Paulista, ali na Alameda Santos. A entrada não é pela Santos, a entrada é pelo lado, da Alameda Santos. Não, a entrada é pela Santos. É pela Santos. Bem na entrada do hotel, do hotel, porque o teatro fica embaixo. Você tem que passar pelo hall do hotel e descer a escada rolante. Ah, maravilha. Mas é um teatro fantástico, um teatro que dá oportunidade, um local de extremo facilidade de acesso, ou seja, não tem porquê. Falar, mas ficar longe, não fica longe, fica muito bem localizado. É super centralizado. Fica até quando a peça, em cartaz? Ficamos até o dia 30, até o final de julho, a última semana de julho. É mais um mês aí. É, tem algumas semanas. É bom o pessoal... Vão correr. É, vão correr. É, a gente tem várias promoções também do espetáculo. Você dá um Google, é um espetáculo bem acessível. Então, na sexta-feira, é às 9 horas. Perdão. No sábado... Desculpa. Vou começar de novo. As sextas-feiras, é às 21 horas. No sábado, às 19 horas. E no domingo, às 17 horas. É um horário muito legal, porque dá para você ir ao teatro, sair, comer uma pizza, se você quiser. Domingo é um dia que os lugares fecham mais cedo. Não, é um programa. Ir ao teatro é um programa. Você pode ir com a família, pode ir com o companheiro, com o companheiro, com quem você quiser. E transforma isso num programa para que você saia, para que você interaja com a arte. Isso que é importante. Sim. E é importante ver uma atriz como Irene Havache, com... Vai fazer 79 anos agora, fazendo um monólogo, onde ela se lança maravilhosamente. É assim, é hipnotizante, realmente, o trabalho da Irene. O nosso texto é um texto poético, leve, agradável. Então, assim, convido a todos a irem assistir, porque tenho certeza que vocês vão, pelo menos, se tocar, entendeu? Vai tocá-los de alguma forma. E é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo do autor, né? O nosso objetivo é atingir o público. E a gente espera que o público venha. E estamos aqui para servir ao público. Que maravilha. André, eu quero te agradecer demais pela tua simpatia, te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua obra. E tenho certeza, a gente vai ouvir falar muito ainda, não somente do Alma Despejada, mas da Irene, das tuas peças. Eu quero que toda vez que você tiver uma peça, tiver uma ideia, tiver uma proposta, volta aqui para tomar um café com a gente, por favor. Muito obrigada. Eu agradeço o seu espaço, quero parabenizar também a você, ao pessoal da rádio que possibilitou existir esse programa para a gente. É um espaço fundamental, então vale demais para nós. E convido a vocês a virem também. Tá bom? A hora que você quiser, estamos lá com vocês. Vamos lá. Muito obrigado. E a você que assistiu mais esse episódio aqui do Café Cultural, meu abraço, muito obrigado. A gente volta já já com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Um abraço.